Olhando no olho posso viajar Falta em mim um truque saber aceitar Estamos em busca de um ponto final Pra poder chegar de uma só vez Que vez, que vez quando me ves Quando a mentira acabará Que vez, que vez quando me ves Quando a mentira acabará A prece pra Deus pode nos enganar O bem e o mal ainda podem se encontrar O fim se aproxima com vista para o mar Usando a vida sem se preocupar Que vez, que vez quando me ves Quando a mentira acabará Que vez, que vez quando me ves Quando a mentira acabará O fim se aproxima com vista para o mar Que vez, que vez quando me ves Que vez, que vez quando me ves Que vez, que vez quando me ves Quando a mentira acabar Que vez, que vez quando me ves Que vez, que vez, que vez em casa Que vez, que vez em casa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto